Olá Edson, olha o caso aconteceu na cidade de Espigão do Oeste, onde a polícia militar foi solicitada a comparecer em um bar na avenida 7 de setembro, onde uma mulher em invisível estado de embriaguez acompanhada por três crianças e uma delas estaria sendo abusada. Uma testemunha informou a polícia que a mulher estava nesse local sem condições de cuidar das crianças. Ainda segundo a denúncia, uma das crianças estaria sendo abusada por um senhor e que também estava no local. O homem acariciava as partes íntimas da criança em meio ao público. Quando a polícia chegou no local, a testemunha que solicitou o comparecimento da PM estava discutindo com a mãe das crianças. Outras pessoas que também estavam no bar, de imediato, apontaram o autor dos abusos. A polícia conduziu as crianças até a Unisp e logo em seguida o Conselho Tutelar compareceu na Unisp e encaminhou as crianças para um abrigo do município. A mãe da criança e o suspeito de ter praticado esse crime foram conduzidos ao hospital para fazerem o exame de corpo e delito e em seguida conduzido a Unisp, onde foram apresentados aos comissariados de plantão. Com imagem de Gilberto César e Lia Leixópolos para o programa Rondônia Urgente. Rondônia Urgente.